Beleza, galera? Vamos lá. O exercício de hoje é porcentagem. Em uma festa havia 250 pessoas, sendo 30% de mulheres. Quantos homens havia nessa festa? Vamos lá. Mulheres, 30%. Então, vamos colocar aqui. 30% são mulheres. Até botei aqui no esqueminha aqui. Mulheres, 30%, né? O exercício não disse. Mas o exercício quer saber quantos homens há. Aqui, porcentagem. Mas as alternativas estão em números absolutos. Então, vamos lá. Quantos homens há? Se há 30% de mulheres, quantos homens há? Em porcentagem é 100%, né? Que é o total, né? 250, 100%. Menos 30%, que é de mulheres, né? Total de homens em porcentagem é 100%, menos 30%, que 30% são de mulheres. Então, vamos prosseguir aqui. 100% menos 30%, é igual a 70%. Então, na festa, há 70% de homens, né? Só que aqui é porcentagem. Só que aqui, conforme eu já falei, as alternativas estão em números absolutos. Então, vamos passar pra cá. 70% de 250 pessoas. Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui. 70%, né? De 250. Então, vamos aqui, ó. 70% é a mesma coisa que 70 dividido por 100, né? Então, a preposição de vira no sinal de multiplicação, né? Vezes 250. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. 70 dividido por 100, vezes 250, né? Podemos cortar esses zeros aqui, esses zeros aqui, esses dois zeros, com esses dois zeros aqui. Aí, a conta é 7 vezes 25. Vamos fazer essa continha aqui? 7 vezes 25? Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver quanto é que dá. 7 vezes 25. 7 vezes 25. 7 vezes 25. Aqui. 7 vezes 5, 35, né? 35, 5 vem pra cá e o 3 vai pra cá, né? 7 vezes 2, 14. 14 com 3, 17. Então, dá 175. Então, vai dar aqui, ó. 7 vezes 25, 175 pessoas. Então, a resposta correta, ó. Letra C. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui!